Friozinho chegando, melhor estação para um chocolate quente, não é? Já é um costume pensar assim, alguma coisinha quente para aquecer, chocolate quente. Marina está aqui comigo hoje, estou aqui acompanhada. Hoje é chocolate quente. Porque pensa numa criança que gosta de chocolate quente, está na fase do chocolate. Então, ela vai esperar a mamãe fazer o chocolate quente e depois vai provar, né filha? Vai provar o chocolate? Sim! Então, vamos fazer esta receita. Bem-vindos aqui ao canal. Se você não me conhece, eu sou a Dani Ortiz. E vamos para a receita que é super facinha. Ó, esta receita também é ótima para junho, né? Festa junina. Tem chocolate quente. Meio litro de leite. Vou utilizar aqui um pouquinho, por enquanto, só um pouquinho. Para a gente misturar o amido de milho. Estou usando aqui uma colher de sopa de amido de milho. Venho aqui, misturo, misturo. Por que que eu coloquei só um pouquinho? Porque se eu colocar o meio litro de leite agora e tentar misturar, é um pouco mais difícil. Ó, estou com o fogo desligado aqui. Venho com o restante do leite. E agora sim, eu vou ligar o fogo. Vou deixando o fogo baixo aqui, para eu colocar o restante dos ingredientes. Vou colocar também uma canela em pau. Isso fica a critério de vocês. Quem não gosta de canela, não coloque. Mas eu gosto muito. Acho que combina com friozinho, com chocolate. Vou utilizar duas colheres de sopa de açúcar. Também o açúcar, gente, é a gosto. Quatro colheres de sopa de achocolatado. Não vou utilizar aqui o chocolate em pó, não. Vou colocar o achocolatado. Tudo que vocês têm aí em casa, gente, super facinho. O achocolatado da marca de preferência de vocês. E agora é só ir mexendo, tá? Ele vai dar mais puricidinho a hora que ele encorpar. E vai mexendo sempre. Já curta aqui esse vídeo, essa receita. Que não tem erro. É uma delícia. E se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilha aí com todo mundo, nas suas redes sociais. Mostra essa delícia aqui a todo mundo. Percebe como deu uma escurecida? E já deu uma encorpada. Olha a cremosidade. Porque, ó, começou a ferver. Você continua mexendo. Você vai cozinhar aqui alguns minutinhos. Por conta do amido de milho. Já não fica a gosto. E aí já vai estar pronto. Olha só. Vem ali a cremosidade. Olá, lá. Ó, quem quiser saborizar esse chocolate quente, essa é a hora. Você pode colocar aí o licor que vocês quiserem, o sabor da preferência de vocês. Porque daí vai evaporar o álcool também, tá? Aí vai ficar só o saborzinho. Agora já tá bom, gente. Eu vou desligar o fogo pra colocar uma caixinha de creme de leite. que ainda vai dar um saborzinho gostoso e cremosidade no nosso chocolate. Vamos retirar. E agora, ser feliz. Peguei aqui. Nossa, que era bonita. Vou colocar aqui raspas de chocolate no fundo. Colocar bastante, né? Mais um pouquinho. Vem, ó. Perceba a densidade dele. Ah, nossa. Que a densidade dele fica muito, muito boa. Não fica nada demais, assim, de grosso pra você comer de colher. E nem fininho. Vou colocar um pouquinho mais de raspinhas de chocolate. Nossa, tá até borbolhando aqui. Ai, que lindo. Vou colocar assim. Terminada a receita. Tem gente que ficou aqui esperando, né, Marina? Sim. Pra tomar o delicioso chocolate quente. Então, vem aqui com a mamãe. Levanta. Pega a sua xicrinha. Pega na... Pega aqui, ó. Isso. Deixa esse aqui aqui. Espera um pouquinho. Espera a mamãe pra tomar junto. Ó, vamos provar? Sim. Então, vamos. Hum! É gostoso o seu? É. Nós duas estamos de bigode? Uhum. É? Então, hum. Então, vamos provar mais. Hum! Fala pro pessoal se tá gostoso. Se tá gostoso. Delicioso. Delicioso. Bigodinho. Então, vamos ficar aqui, né, filha? Tô tomando nosso chocolatinho quente. Aproveitando o friozinho. Uhum. Então, vamos falar tchau, pessoal? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Manda um beijo gostoso. E até a próxima receita. Beijo da Dani. E beijo da Marina hoje, né? Beijo da Marina. Cada beijo da Marina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu tô dando uma pano. Tchau. 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 Tchau.